O Startup de Inteligência Artificial está iniciando um projeto para aplicação de uma nova tecnologia na cultura do café. Utilizando sensores de alta resolução, visão computacional e inteligência artificial, a ferramenta vai ajudar o cafeicultor a detectar o estágio de maturação de frutos, produtividade e pragas também. Ao vivo eu converso agora com o diretor de pesquisa, Plínio Aquino. Oi Plínio, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Um grande prazer estar contigo. Prazer é nosso. As testas a gente adora, ama, dá esse sorrisão por falar de uma cultura tão brasileira, né? A cultura do café. E tem, claro, sobretudo, novidades na área de tecnologia também. Como vem esse sistema de vocês, essa inteligência artificial justamente para detectar vários pontos, elementos fundamentais nesse processo, né? Principalmente no caso da maturação mais ideal, mais adequado ali para a colheita dos grãos. Exatamente, Renata. Nós embarcamos o nosso sensor, que é composto por um conjunto de câmeras e sensores embutidos, que capturam as informações da planta numa visão de frente para a planta, como os agrônomos estão acostumados realmente para conseguir ter as informações históricas que a gente consegue processar e trazer para os agrônomos tomarem as suas decisões. Perfeito. Como que funciona na prática, né? Esse passo a passo, ele é fácil, ele é acessível, né? Ele tem aquele comando que realmente você já por si só é, digamos assim, fácil, né? Tem essa facilidade? Sim, Renata. É muito importante no nosso conceito de aplicação não influenciar a operação do produtor negativamente, ou seja, ser mais um trabalho para ele conseguir essa informação. Por isso, os nossos sensores, eles são embarcados nos tratores que já estão operando dentro da plantação, com as suas operações normais, dia a dia, ele simplesmente pega a carona no trator e ele colhe as informações. As informações, as imagens são colhidas, as informações são processadas, e o produtor tem essa informação num dashboard, na internet, aonde ele consegue navegar nas informações de quantidade de frutos, do comportamento da planta em si, né? A volumetria, o inventário de árvores, e foi como que você falou, o mais importante para o cafeicultor é realmente conseguir acompanhar a sua produtividade, a produtividade do pomar e o estágio de maturação, né? Para conseguir decidir realmente o momento correto da colheita dos melhores grãos. Como é que tem sido esse acesso, né? Por parte dos cafeicultores, vocês, claro, estão com essa oferta, eu queria saber para o lado da demanda, né? Como é que está essa procura pela inteligência artificial, né? Pela tecnologia também nesse segmento da cafeicultura. Perfeito. Nós já operamos regularmente na citricultura, né? E temos aí um histórico grande de coleta de informações. Na cafeicultura, nós tivemos um projeto da FAPESP, recém-aprovado, aprovado agora no começo desse ano, onde já estamos o quê? Desenvolvendo a coleta das informações, as validações dos processos junto aos cafeicultores. E dentro desse processo de pesquisa e desenvolvimento em parceria com os cafeicultores, a recepção é muito boa, né? Porque eles, visualizando o que o sensor já oferece, a ferramenta já oferece junto à fruticultura, a citricultura, eles já conseguem reconhecer o grande valor da ferramenta nas suas operações, né? Então, atualmente, a gente tem realmente um processo de coleta de informações, de alinhamento dessas, das funcionalidades que são oferecidas, né? A questão da quantidade de fruto, a curva de maturação, a questão do comportamento da florada, até você ter os grãos formados, né? E todos esses detalhes de monitoramento do inventário de plantas, são informações que a gente acaba trazendo esses exemplos, trazendo essa informação em parceria com os produtores e realmente é muito motivador a expectativa já da aplicação da ferramenta no dia a dia deles. Muito bom. Muito obrigada, então, por sua entrevista aqui com a gente, por falar aí dessa tecnologia, né? Desse uso de inteligência artificial também para os cafeicultores, né? Já bastante conhecido na citricultura e agora sendo mais utilizado na cafeicultura também, como forma de você ver ali o momento correto da maturação, a nível de produtividade também e outros dados relevantes ali para a tomada de decisão do seu negócio. Obrigada, viu, Plinio? Até a nossa próxima oportunidade aí de entrevista de conversa. Até a próxima. Obrigado.